O que é isso? 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 O que cara é isso? o que é isso? O que é que eu faço? Você faz uma e-t Т Basel na frente? O que é que você faz em inglês? O que é isso que se faz em inglês? Um pra ser que eu não me amante de em inglês. Também não temund O que a gente trabalha com 5 horas? 8 horas, 8 horas. 8 horas. 8 horas e 3 horas. Depois de 3 horas e 3 horas. E esse é o trabalho. E não conseguiu. E não conseguiu. E não conseguiu. Não conseguiu. A gente vai dar a sua vida. Não conseguiu. A gente vai dar a sua vida. 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 Não conseguiu. A gente vai dar a sua vida. É essa. Quando a gente vai dar a sua vida. Na minha irmã. A gente vai dar a sua vida. Agora, essa é a vida que te ajudou. A outra e a outra? A outra. A outra. E a uma armada que te ajudou e quem é um namorado. Isso me lembra que ele é um inimigo que se tornou com o corpo ocorre Eles não vão descer, eles vão descer e um homem não vai chegar Ele é 4 anos E ele disse que ele era 4 anos Quando ele estivesse 4 anos, ele conseguiu nos comuns Ele conseguiu os homens, eles falaram mesmo oi, oi, a gente faz parte de uma equipe de comopecia mas Fazendo que a pessoa não faz um deus e a gente não faz um boate. Não o que põe nem a 67 anos? A ver, não é o que põe nem a 68 anos e a 1, a gente diz sem, Às vezes o conceit. Não pensei que te aves se possam com vocês. Amém. Eu disse que você não tinha esse negócio, mas não tem nada. Mas veja o que os outros faços. Olha a parte de todos os estados que ele não tinha ... O nosso filho, o nosso filho, o meu filho, o meu filho,plegar a rua. O que o filho, seccorre no mercado. Céumas, pelo menos naquele chão, eu aprendi a chamar. Eu tinha de marcar a forma que ele não era, mas tinha feito. Vou te dar um sonho. Não, não foi. Eu não lembrei o que é que sei. Qual é o que você quer dizer? Sim. Nós nasceu com os pais. Eu o professor e falei sobre isso. Não deixei fazer isso. Ele falou que se não conseguiu fazer isso. Você conseguiu terminar isso mesmo. E ninguém conseguiu fazer isso. Sus pais dizem que você está usando. Basicamente, você está fazendo isso. Eu fiz isso aqui. Vamos perder isso aí. E como ele disse, estava viu? Foi um dos momentos. Um dos momentos, 95 anos atrás, então teve o ensino está Lester. Os momentos, ele tem, aliás, ele tem um rumo na cia da Láctos. Mas ele não entendeu nada com isso em 2015. No final de 2018, ele tem as duas ciascadas. O velho! Mas eu tenho que dar o cartão, Por que você tem que fazer? O que é que você faz? É uma 대ção. Eu sou, então, me a pedir, eu estou fazendo a minha vida. Eu estou fazendo a minha vida. Eu estou fazendo a minha vida. Eu não entendi nada. Eu estava fazendo. Eu tenho que viver com eles. Eu vou viver com eles. Eu não tenho alguma coisa. Não tenho nada. Eu não quero levar. Eu não quero levar. Eu não quero levar. Eu não quero levar. Ninguém tem nome, não tem nome de canadinha ou de canadinha Sim, o que é a cidade? Essa é a cidade que se chama? O que é a cidade? O que é que é o que é? Como você é com esse lado? Eu estive com essa cidade de São Paulo que não estávendo a cidade. O que é isso? Hoje eu passei a pesquisa de futebol. 18 anos. Eu também não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro muito. Eu não me lembro. Eu me lembro de fazer tudo. Eu me lembro de fazer tudo. Obrigado por assistir. Obrigado.